Boas pessoal, bem-vindos ao canal Project Zico e bem-vindos a mais um episódio do Spore. Basicamente já é a segunda vez que eu vou gravar isto. E porquê? O que é que se passa? O que é que se passa é que o OBS de vez em quando está a pifar da marmita. E então é onde é que é de ir para trás e para frente a tentar ver como é que eu ia resolver este problema e então a única solução que eu arranjei foi não gravar o Spore em tela aberta, em tela cheia para mim. Ou seja, chegar aqui e tive que desativar isto. Pronto, aqui vocês não vêem, mas tenho aqui a barra de ferramentas embaixo do ecrã do Spore. Mas pronto, o que importa é que eu acho que assim está a gravar bastante bem. Por isso vamos então continuar aqui o nosso jogo de Spore e desta vez na fase da civilização. Eu estava a jogar um bocado quando me apercebi novamente deste problema e estive aqui. Pronto, já leitei várias vezes os vídeos. Mas pronto, é o que é. Então basicamente estamos a começar a fase da civilização. Então este vai para aqui e este vai para aqui. E então, ah, já sei. Vou aqui criar no instante isto que eu já tinha criado no outro. Mas eu até fiz isto relativamente fácil. Vim aqui e utilizo já o que estava feito. Olha, este já está. Não, não, não. Este não quer vir aqui. Vim aqui. Ah, era este aqui. Vou só dar aqui uma pintadela. A pintadela, mas a meu gosto daquilo que eu quero. Quero. Ainda não pergunto porque isto não está assim a funcionar 100%, mas também não interessa para o caso. Pronto. Não, não era este. Acho que era assim uma cena que puxava mais ao lustro, mais ao sentimento. E aqui também. Não consigo mudar aquele verde. Fica assim. Não é grave. Perfeito. Perfeito. A factory. Não, já me enganei outra vez. Aqui. Escolhi esta fábrica. Perfeito. Cá já está barco. Bota barco nisso. Então foi este aqui. Vamos só. E pôr mais fininho. Tá bom. Ligeiramente maior. Perfeito. Puxo isto aqui. De uma gondola. Vamos alargar assim. Tem que puxar isto um bocadinho assim. Agora vou pôr isto mais fechadinho. Próximo. Disto puxo esta turbina. Uma pequena turbina. Também não deve ser nada de muito especial. Assim. Da religião. Então puse isto aqui. Espera aí. Que grande cena. Não. Vamos encolher isto. O máximo possível. E aí. Que grande cena. assim. Mais. Puxo aqui um ventilador. É isso. Uma coisa assim. Pequenina. Assim. Assim. Tá bom. Aqui não pus nada. Cores. Este aqui. Não. Este aqui. Não. Não. E é o. 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 aqui vamos pôr isto a mexer e vamos já fazer um barco e aí tu vens ali por aquilo a trabalhar bota o que se passa Ah ok e até esta parte eu cheguei a hora que vem uma nova cidade é que esta parte é que eu não percebi eu posso tentar conquistá-los enquanto eles estão fracos ou tentar fazer deles um aliado eu acho que o aliado é a base da da conversão acho que seja isso e pronto agora vamos deixar e ganhar um dinheirito Ok então vamos começar então basicamente qual é que é a minha estratégia a minha estratégia é uma casa aqui e pronto para agora é só e também não tenho mais dinheiro digamos assim E aí é o que é e pronto é difícil às vezes Passei Tenho a certeza Então agora já posso fazer Então Fica Uma fábrica Aqui E o entretenimento É Aqui Pronto E já começamos a ter Uma cidade rentável 1600 mocas Sting Ah, ok Sting has been found Não tenho nada para atravessar o mar Por isso Vamos clicar assim Isto aqui é onde? Ah, é aqui Ok Então Agora vamos Mais uma fábrica Mais uma fábrica É aqui E um local De entretenimento É aqui Pronto Mais dinheiro Eu quero dinheiro Quero dinheiro Pronto Eles estão contentos Pronto Eles estão contentos Ok Está tudo contento aqui com a malta Pronto Agora Agora Vamos fazer Mais carros E vamos já converter Esta cidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Converter Enquanto os guys Ainda estão Um Bocadito Merda Não é? Basicamente Tu Um Dois Três Vamos a morrer Vens Para aqui Aí está Curtíssimos Nós fomos Curtíssimos Agora Tudo bem Agora Estou confiando Estou confiando Estou confiando Estou confiando Estou confiando Estou confiando Muito bem Agora posso escolher Ok Agora posso escolher Mas vou escolher Económico Vou escolher Económico E E Bribe Bom Ok Então Vamos ver O que é Que se passa Aqui E E E E E Ok. e pronto Maravilha eu ia também começar era e eu acho que tem que apostar mais um bocadito na minha tem que apostar mais um bocadito depois aqui mais um entretenimento está uma cidade está a ficar uma cidade porreira e não estou a reparar os meus veículos e lá precisa eu preciso é dinheiro eu preciso é dinheiro e aqui não há aqui nada é especial e não é basicamente nós temos que fazer aqui para agora capturar tudo capturar tudo mal e também temos que pôr aqui as defesas quer pôr só aqui mais uma defesa da última defesa nesta cidade aqui e agora convém também começar a apostar na defesa aqui da da minha zona pronto vamos lá o que é isto ah ok hum auto-target entertainment to lower happiness vamos lá vamos lá vamos lá ver se conseguimos vamos lá tudo tudo 4.000 estamos fortes 4.000 é bom despeza 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 da cidade vem para aqui Agora o que é que tu está a apanhar-se daí no cocino com a Mijina, querendo? Ah, outra! Vá! Está quase! Quase! Força aí! Força aí mal! Força aí! Já está? Ora, aí está! Tudo convertido! Tudo convertido! É assim é que eu gosto de trabalhar! A hora que vem! Ok, eu convertei esta cidade militar por meios religiosos! O que é que se passa? O que é que se passa aqui? É, espera aí! É, espera aí! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Eu preciso! Aumentar rendimento! Aumentar rendimento! Não! Todos! Vem para aqui! Tudo vem para ali! O que é que se passa aqui? Não é mais fácil! Tenho que aumentar a publicidade! Eu tenho que aguentar! Eu tenho que aguentar! Eu tenho que aguentar assim! Eu tenho que aguentar! Eu tenho que aguentar! Eu tenho que aguentar! Não. então aqui é esta nova cidade que nós temos e equipar a primeira coisa é logo as pedras aumentar aqui as pedras e aqui há dinheiro o que não tem muito espaço ok pronto estamos melhores estamos muito melhores tudo estamos aqui com um katana isto é que vai ser e este vai para aqui isso o quanto quer espera não é não deixa só que os meus filhos também acabarem de e já estou aí partiu o focinho e é o que tu queres E aí 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 Ah sim ai tu não querias ai tu não querias mas pronto olha calhou-te a fava e isso lá vamos converter isto tudo e tu não estás a fazer nada vais-te pôr a converter isto e eu com o resto da malta e eu com o resto da malta vamos nos orientando aqui olha este gajo vamos aqui partir tudo para começar a ter-lhes dei ali algum dinheiro vai lá vai lá dá-lhe no pussinho vai lá dá-lhe no pussinho e isso devagarinho e isso vai andando vai andando pronto é isso não te preocupes não te preocupes porque a minha cidade está muito bem eu vou ter que bater os laranja de peça de peça eu vou mandar via vou chamar aí a malta toda e eu vou chamar a malta toda e vamos eu vou lhe mandar uma para nada eu vou lhe mandar tem que ser eu sei que eu tenho mas pronto mal vai ficar para o último episódio para outro episódio e quando eu vou lá que porra lá que nos gás eu não tenho um tempo não tem pode e eu sei a nossa pensa que eu ando a dormir vocês devem estar a pensar que eu ando aqui a dormir pronto malta vamos ficar por aqui que o episódio está a ficar grande obrigado por estarem desse lado subscrevo deixem like e até uma próxima